Vamos fazer aquela nova? Calma novinha, peraí Calma novinha, peraí Essa é boa Calma novinha, peraí Novinha, peraí Que eu vou mandar meter Calma novinha, peraí Calma novinha, peraí Calma novinha, peraí Novinha, peraí Que eu vou mandar meter Bem gostoso Na agressão, na agressão Vai, cara Oh, bem gostoso Vai meter, vai Vai meter, vai Vai meter dança, vai meter Vai meter o suíno pra curtir Paco TV, Paco TV, Paco TV, CFE Vai meter dança, vai meter Vai meter o suíno Paco TV, Paco TV, Paco TV, CFE Eu te dou meu coração E você só quer prazer Eu tenho de amor pra dar Mas você só quer ver DJ Bateia Oh, bem Oh, bem Oh, bem Oh, bem Oh, bem gostosinho Oh, bem gostosinho E você só quer prazer Chega, 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 chega Tá, tá, tá Da chorada Da chorada Tá, tá Da chorada E tá boa Da vitória Tá metendo Cala nelas Calma, 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 calma Eu te ensino Calma novinha, peraí Calma novinha, peraí Calma novinha, peraí Novinha, peraí E vai mandar, vai mandar meter Calma novinha, peraí Calma novinha, peraí Alvinha, pera aí, alvinha, pera aí Que eu vou mandar meter Bem, 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 bem Dois fãzinhos Eu disse bem, 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 bem Oh, bem, dois fãzinhos 07134977648 07191378420 CF Produções Alô, Grupo H Almeida Ei, 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 ei Ei, 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 ei Novinha Novinha